Lasanha fácil de pão de forma. Ingredientes. Um copo de requeijão cremoso, 200 gramas. Uma xícara, chá, de creme de leite. Sal, pimenta do reino e orégano a gosto. Um pacote de pão de forma sem casca, 500 gramas. Uma xícara, chá, de molho de tomate. 350 gramas de presunto fatiado. 350 gramas de queijo mussarela fatiado. Modo de preparo. Em uma tigela, misture o requeijão, o creme de leite, sal e pimenta. Espalhe um pouco da mistura em um refratário médio e faça uma camada de pão. Pincele com molho de tomate, faça uma camada de presunto, uma de mistura de requeijão e uma de queijo. Repita as camadas, terminando em queijo e polvilhando com orégano. Leve ao forno médio, pré-aquecido, por 25 minutos ou até dourar. Retire e sirva. 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 O que é isso?